Não quero que fique obrigada, nem que se sinta minha prisioneira. Você pode partir, Esther. Mas agora eu acho melhor ficar, grande suero. A inveja é grande. Isso não fica assim. Deixa o tempo fluir. Mas o amor verdadeiro é indestrutível. Quero que você reine ao meu lado. Quero que você seja minha rainha. Apresento-lhes meu reino, príncipes e nobres da Persia e Média, a nova rainha do império. A história de Esther.